Quando na estrada dessa vida Não tiver nenhuma saída Se os seus problemas foram grandes demais E as suas forças chegaram ao fim Deus está contigo para te ajudar Não terás contigo, Deus está Deus está contigo, meu irmão Ele não te deixa em agressão Conte para Deus os teus problemas Ele tem uma saída Vai te dar solução Meio de os problemas, porém maior do que você O que está em ti é maior que tudo Creia que tu podes Tudo com Jesus Tudo você pode Se Jesus te fortalece Oh não, não desanime mais Continue a caminhar Não temas Contigo, Deus está Deus está contigo, meu irmão Ele não te deixa em agressão Ele não te deixa em agressão Conte para Deus os teus problemas Ele tem uma saída Ele não te deixa em agressão Deus está contigo, meu irmão Ele tem uma saída Vai te dar solução Solução E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo